Oi Léo, tudo bem? Obrigado, estou feliz de curtir meus vídeos Fique esperto, vou visitar você qualquer hora Um abraço meu querido, tudo de bom Léo, tchau Um abraço meu querido Oi Daís Aqui é o Léo O Léo assiste muito os seus vídeos O Léo quer se conhecer meu amigo O Deus é O bom bom sé Você agora afinal meu amigão Eu gosto muito dos seus vídeos E gosto do jeito que você faz Você é uma pessoa Muito legal E muito gente boa Eu sempre vejo seus vídeos Pela internet O Abadão Braíro O Léo está te esperando aqui Na casa da Sérgio Com uma nova carinha O Léo si Vamos a ir ligar Obrigado.